Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questão de classe aqui, da Cristina Dautier, autora de Vox também, maravilhoso. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, alguns projetos do canal, que eu não vou continuar, inclusive se vocês darem uma olhada aí, vocês vão ver que eu já apaguei algumas playlists e tal, principalmente aquele projeto de dois livros para 2020 e não sei o que, 2021 no caso, eu li acho que um ou dois livros do projeto, acho que acabei de ler mais dois agora, enfim, muita coisa aconteceu, estou voltando com o canal agora depois de muito tempo parado também, né, eu sei que as visualizações caíram e tudo mais, enfim, mas o meu canal aqui está justamente para trazer livros que vocês não conhecem, que eu também não conheço, né, então eu leio, trago a resenha, claro, também de livros conhecidos, mas geralmente não tanto, né, vocês podem ver aí que tem alguns livros aí no canal que eu fiz resenha e são conhecidos, mas tem alguns que às vezes a pessoa não ouviu falar muito, né, principalmente clássicos nacionais, que às vezes ninguém ouviu falar, então eu gosto de trazer também, tá, enfim. E outros projetos vão continuar, sim, inclusive a playlist está aí, tá, e, enfim, a gente vai conforme o tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Questão de Classe da Cristina Dautia, tá, a Cristina é também autora do Vox, tem resenha aqui no canal, tá, inclusive o Vox é maravilhoso, gente, o Vox ele é tudo de bom, entendeu, vocês precisam ler. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Questão de Classe. Aqui a história se passa numa época muito distante, um futuro bem distante, né, talvez, sei lá, vamos colocar, sei lá, 2030, por exemplo, enfim, aqui é bem futuro, né, aqui é um futuro, talvez nem 2030, talvez até bem mais distante, né, porque aqui o que que acontece? A gente tem a protagonista, a Helena, né, a Helena, ela é mãe, né, de duas meninas, a Anne e a Fred, né, a Frederica, ela é casada com o Malcolm, que ele é subsecretário da Prefeitura, tá, e ela é professora de Biologia e Anatomia numa universidade, né, enfim, numa escola. O que que acontece? Aqui, a história, ela acontece o seguinte, as pessoas, né, elas são julgadas, não só julgadas, mas também a vida delas se baseia no nível do Q, né, o que que é o Q, a gente conhece o QI, né, que é o quociente de inteligência, né, e o QI aqui é a mesma coisa, né, é nível de inteligência, falando propriamente dito, né, então é o quanto que você sabe sobre o mundo, sobre as coisas, conhecimentos gerais e etc. Então aqui, essa é uma pessoa, e aqui no caso, existem três escolas, né, a escola prata, tá, a escola verde e a escola amarela. Quando você é muito inteligente, tem uma média, é, nove pra cima, você estuda numa escola prata, que é onde justamente a Helena dá aula. Quando você tem uma média mais ou menos ali, um oito, um sete, você estuda na escola verde. Agora, quando a sua média é muito pra baixo do sete, você estuda numa escola amarela. E qual que é o problema dessas escolas? Uma escola, né, a escola prata, por exemplo, né, só estuda gente o quê? De média alta, gente que tem dinheiro, né, enfim, a gente de elite, gente rica, né, que todo mundo sabe, né, até mesmo pra pagar a escola, mas provavelmente são alunos ali que pode ter professores particulares também e tal, mas são alunos que tem média muito acima. E a gente da elite mesmo, é branca, enfim, vocês já sabem, é aquele grupo bem seleto, bem minoria mesmo, elite, branca, hétero, cis, enfim, aquela coisa toda, né. A escola verde já é alguém que tem uma média ali, tipo de faculdade, sabe, tipo um seis, um sete, bem média, média mesmo, né, ou antigamente, na minha época, né, acho que hoje ainda é as escolas da média cinco, então, seria uma escola verde, basicamente. E quando você tem uma média ali abaixo do sete, que ali no livro é ruim, né, e olha que na minha época abaixo do sete ainda era bom, você estuda na escola amarela, e aí a escola verde, por ter uma média sete ali e tal, ainda é uma escola boa, não é ótima, excelente como a prata, mas é boa, ainda tá super tranquilo. O problema é a escola amarela, porque a escola amarela, quem tá nessa escola, geralmente são alunos de carência, né, alunos talvez que não tenham, que os pais não têm dinheiro, a família não tem dinheiro, né, e também alunos que não tiveram uma nota muito boa. A cada, eu não sei dizer bem se é bimestre, trimestre, mas enfim, as crianças estudam e um certo tempo tem a época das provas, e elas fazem as provas, e quando você tira uma nova, uma nota média, né, nove pra cima, você vai pra prata, né, ou você continua na prata, caso você já esteja na prata, se você tira uma média ali sete, né, ou até mesmo oito, porque pra eles ali oito já é horrível, né, quando você tira uma média ali entre oito e sete, né, você vai pra verde, e quando você tira abaixo de sete, você vai pra amarela, né, só que assim, geralmente, quando você tá na prata e você abaixa a sua média, às vezes você não consegue continuar no nove ou no dez, você desce pra verde e da verde pra amarela, né, mas há alguns casos raros onde a pessoa tá na prata e desce direto pra amarela, é um caso raro mesmo, né, até porque imagina, você cair do nove pra um seis, é, aconteceu uma coisa muito, muito problemática ali, né, que é o que acontece com algumas amigas das filhas da Helena. Enfim, aqui, é, a Helena, ela é professora numa escola prata, né, ela dá aula de biologia e anatomia, então você imagina pra um professor ver que os seus alunos ali desceram pra escola verde, ou às vezes desceram direto pra escola amarela, eles ficam muito preocupados, eles perdem alunos, por quê? Porque os professores também são avaliados. É como eu disse aqui, todas as pessoas, todas as pessoas, gente, todas as pessoas no mundo, elas, elas são julgadas pelos nível Q, né, que é o quociente de inteligência, então, tipo assim, se um aluno sai da escola prata, vai pra escola verde e depois pra escola amarela, o nível do professor também desce, a média do professor também desce, né, e aí se a média do professor também desce, o que que acontece? Ele acaba dando aula em outra escola, ele também desce de escola, então ele vai da prata pra verde e da verde pra amarela, né, enfim, a Helena, ela tem a filha dela, né, a Anne, que é super inteligente, enfim, descoladíssima, sempre no celular, tem nota 9, então tá na escola prata. Só que tem uma filha mais nova, de 8, 9 anos, né, a Frederica, né, a Fred, que é apelidada ali, a Fred, ela sabe que passa raspando, sabe, a Fred, ela tá na escola, se eu não me engano, a Fred tá na escola verde, na escola prata, só que ela passa raspando. Acontece que um belo dia a Fred faz a prova e a média dela desce, mas desce assim, ó, despencando, é uma avalanche, enfim, é uma merda inteira. Então aí da prata, que foi um caso raro, da prata ela vai direto pra escola amarela e a mãe dela fica, enfim, desesperada, né, e aí, quando as crianças vão pra escola amarela, qual é o problema? Que os pais só podem visitar praticamente 3 vezes no ano, no ano, gente. É tipo assim, Natal, meio do ano ali que é férias, né, que é julho, ou geralmente é também ali janeiro, né, então assim, os pais só podem visitar os filhos 3 vezes por ano. E assim, a escola amarela parece que é uma prisão, e de fato parece que é uma prisão. O local, a estrutura é uma prisão, é barra de ferro, parece que você tá realmente num presidiário, né. Então assim, é horrível, né, e aí você fica pensando o que a Helena faz, né, porque o que que acontece? O marido dela, gente, pelo amor de Deus, que homem escroto, meu pai, é um esquerdomacho. Assim, quem sabe o significado de esquerdomacho aí na sociedade é isso, mas pra quem não sabe, é aquele cara que ele se diz feminista, mas ele tem o pezinho dele ali do tipo assim, Ah, eu não sou a favor dos direitos das mulheres nem dos homens, eu sou a favor dos direitos humanos, né. Ele tenta dar uma lacrada ali pra ficar perto da garota que ele gosta, mas ele acaba também sendo tão tóxico ali quanto um hétero top, né. Então assim, é um cara que assim, o Malcolm, né, que é o marido da Helena, ele só gosta da Anne. Assim, fica claro ali, é claro, né, ele gosta da filha dele, que tem nota alta, né, ele não gosta da Fred, ele não odeia a Fred, ele finge meio que gosta, né, porque é filha dele e tal, mas ele não gosta muito dela, principalmente quando ela vai pra escola amarela, tá. Então assim, ele é um escroto, o livro inteiro, do início ao fim, quando você começa a ler, você fica assim, Nossa, o que que é isso que ele tá falando, o que que ele tá fazendo? Aí você acha que ele vai mudar, né, você acha que assim foi só um caso isolado. Mas aí, enquanto você vai lendo o livro, ele vai sendo macho escroto durante o livro inteiro. Eu tive uns momentos pra parar, porque eu tive raiva e eu queria socar a cara dele, né, enfim. Então assim, ele não liga muito pra filha dele, que foi pra escola amarela, a Fred, né, ele liga pra Anne. Então, a Helena corre atrás, né, de ir pra essa escola, pra ela ficar perto da filha dela, pra tentar dar aula lá e ficar perto da filha dela, porque a filha dela também tem um probleminha de saúde aí, não vou dizer pra não dar mais spoiler, tá. Então assim, a história é essa, gente. Pra quem leu Vox, que é o outro livro da autora, enfim, pra quem amou Vox, vai amar a Questão de Classe. Eu acho um livro super importante, tanto o Vox, né, que fala sobre o silêncio da mulher, né, sobre a contagem de palavras das mulheres, tá, mas também é importante o Questão de Classe. Até o título já diz, né, Questão de Classe, enfim, né, as pessoas ali segregadas, separadas por nível de inteligência, né, gente. E fora também que o livro também fala sobre, enfim, um pouco da época do nazismo, então, porque eles também ali, né, o pessoal que instala esse sistema, né, de classe, eles também não gostam de grupo de minoria, não. Enfim, né, Brasil, será? Então assim, eles não gostam de, né, é negro, é periférico, é gay, então assim, infelizmente, né, tem muita essa segregação também, é bem visto ali, inclusive. Mas assim, pra quem gostou de Vox, gente, vai adorar também a Questão de Classe. Assim, particularmente, é claro que eu prefiro o Vox, porque eu acho, assim, muito mais, digamos, assim, questão de, dessa época da distopia ali, né, da mulher só ter 100 palavras pra falar e depois ela leva um choque a cada uma palavra, cinco palavras que ela fala, eu achei mais gritante esse desespero de você não poder falar, ficar quieto 24 horas, né, senão você leva um choque, imagina, e o choque só vai piorando. Então assim, um Questão de Classe ali, ele é um problema, porque tem essa segregação, né, ali é uma distopia. Sim, mas eu achei o Vox, assim, mais gritante. Então assim, o Vox eu dei cinco estrelas, o Questão de Classe eu dei quatro, né, o que é maravilhoso também. Então pra quem leu o Vox e gostou, vai amar Questão de Classe, tá? E me diz aí nos comentários também se você já leu esse livro, tá? Inclusive nessa época, né, de segregação aí, de eleição e tudo mais, é um livro super importante, tá? Então é isso, não vou falar mais nada, mas eu não vou deixar aí, senão eu vou acabar falando spoiler aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo do canal e até lá! E aí A gente se vê no próximo vídeo do canal e até lá! E aí A gente se vê no próximo vídeo do canal e até lá!